O tribunal facultou-lhe o processo para que pudesse acompanhar o réu reagindo ao desfaixo de pronúncia que lhe imputava o crime do peculato pelo fato de ter pago, ter ordenado que se pagasse despesas de pessoas estranhas ao CIS com fundos públicos disse o seguinte e eu passo a ler e peço que o senhor acompanhe O senhor tem que ser feito antes de chegar até o fim, porque de facto está-se a referir a uma peça feita por mim Não, o tribunal, o tribunal dará a palavra ao nosso advogado, depois do nosso público terminar e o nosso advogado fica sereno, calmo, ao ouvir, até terminar Depois tem a palavra para dizer o que quiser a bem da defesa O senhor público, por favor, prossegue Obrigada, veritíssimo juiz Nos artigos 54 a 57 do desfaixo de pronúncia, que o réu Gregório Leão autorizou despesas de viagens Importa esclarecer que as referidas viagens foram realizadas no âmbito da procura de soluções de acordo com as orientações do comando conjunto para implementação da proteção da zona econômica exclusiva Soluções que só podiam ser encontradas no exterior do país O que implicava despesas com deslocações, alojamento e alimentação Foi suportado pelo orçamento do SIS Uma vez que foi esta instituição de segurança que ficou com a incumbência de apresentar soluções que comportavam as vertentes de segurança e comercial Artigo 8 da pronúncia As despesas foram devidamente justificadas e contabilizadas Eu creio que o seu advogado esteve a acompanhar Sim, doutor Maninho, por favor Com devido respeito da digníssima representante do Ministério Público Este tipo de interrogatório está a ser viseiro neste julgamento Desculpa, doutor Estou a dizer que neste julgamento este tipo de confrontação entre aquilo que escreve o advogado e o seu constituinte isso começa a ser usual neste julgamento Sim, sim, sim Portanto, eu queria fazer aqui o meu mais veemente protesto Sim O seguinte Primeiro, a contestação dos advogados não são elementos de prova São documentos que são reproduzidos pelos advogados e dizem única e exclusivamente respeito aos advogados Ponto número 1 Ponto número 2 Vir para um julgamento Levantar questões escritas pelo advogado Que eventualmente pode haver alguns pontos de discórdia Está a minar a relação de confiança que deve existir entre o advogado e o constituinte Uma vez que Cria uma situação de conflitualidade e de confiança como já criou Parece-me a mim que é uma situação absolutamente desnecessária E vou mais longe Vamos ver o que é que diz o artigo 71 do Código de Processo Penal Qual nome está a ler? Estou a ler o que está em vigor, Maritíssimo O artigo 71 que está em vigor Diz assim Se Por aventura Aparecer algum facto Que efetivamente O réu Pronuncia-se neste julgamento Que esteja em contradição Com aquilo que está na peça do advogado Só tem que efetivamente Fazer aquilo que diz a lei O argumento pode retirar a eficácia Ao ato realizado Em seu nome pelo defensor Única, exclusivamente Diz que este facto Está em contradição com o que o senhor diz Ele tem a possibilidade De tirar a eficácia Do ato primeiro praticado Estar entrando neste tipo de perguntas É um protesto A qual eu quero ser o mais viamento possível O que está a criar conflitos, Maritíssimo É preciso perceber A conduta errada é sua Porque é, Maritíssimo A conduta errada nesse julgamento É sua Por quê? Agora explico porquê Não é Ilegal A menos que mostre O dispositivo legal O Ministério Público Confrontar O REU Com sua contestação A contestação Apresentada Primeiro Dizer Do REU Não vale Como prova Não é correta Não é correta Em direito São admissíveis Em direito Em processo penal Admissíveis Todas provas Que não sejam Proibidas por lei A menos que o doutor Gani Apresente Dispositivo legal Que estabelece Que isto é proibido Então é permitido Tirar todo o tempo do mundo Para apresentar ao tribunal Um dispositivo Que diz que isto é proibido Não vai encontrar Aposto Com o inútil Advogado Que não vai encontrar Esse dispositivo Porque não existe Porque é permitido Ponto Segundo Por Não concorda É que estabeleceu Nesse sentido É porque o legislador Sabe muito bem Que existe Esse tipo de situações E decidiu Regulamentar Está como o senhor leu E portanto Não é proibido Nesse caso Tem a solução legal Que apresenta aí Mas não pode dizer É verdade E Não se pode escamotear isso Quando O O O advogado Escreve algo Que o réu não concorda Aqui uma relação De confiança Entre eles Que fica Aminado Mas esse É privativo Um assunto Particular Do advogado Escreveu Com o próprio réu Porque o advogado Porque o advogado Quando escreve Peças Deve Ir ao encontro Com o réu E apresentar Mostrar a ele Ler Verificar Se concorda Com aquilo ou não Depois ir apresentar O advogado O advogado Não deve fazer Apresentar Peças Processuais Contestações Alegações Requerimentos Em que o réu Apresenta Falar Com a primeira pessoa E depois Para eu ser confrontado Dizer Eu não disse isso Eu não disse isso O advogado Quando juntou isso Não mostrou Não sei E o tribunal Pode fundamentar Sua decisão Com base Na contestação Do réu Da mesma forma Que o tribunal Pode Chegar à conclusão De que não está Verificado O elemento De uma infração Seja objetivo Ou subjetivo Do tipo Quando O mandatário Em sede de contestação Ou em sede de alegação Demostra Que não está Verificado Aquele elemento Então como pode dizer Que esta peça Não tem nenhum valor Não é verdade Não é verdade Então Não é Não é O Ministério Público Está a fazer seu trabalho E o trabalho É legal Não é Proibido Confrontar o réu Com a contestação Porque a contestação Foi feita No seu interesse Agora Tem aí uma solução Se o réu Quiser Pode dizer Não confirmo Isto que o mandatário Escreveu Tal como O ilustre advogado Acabou de dizer Mas agora dizer Que isso é ilegal Não é A menos que mostre O dispositivo legal Que assim estabeleça Não é Agora eu entendo Sua reação Porque O seu constituinte O réu Gregor Leão José Pode achar Que o Togani Escreveu coisas Que lhe prejudicam É um É o seu pensamento É legítimo Que pense assim Mas esse é um Problema vossa Este é um problema Vossa Por que? Porque As pessoas podem se levar Já pensar Que os advogados Escrevem coisas Vão dar entrada No tribunal Sem informar os leus Que era mesmo Preocupante Muito preocupante Porque o normal É Fazer as peças Contestação Já estamos Em 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 processo penal Podem ser Contestações Podem ser Alegações Tirando aqueles Requerimentos Com matéria De direito E Apresentar E O Togani Não viveu Os fatos Para escrever Uma Uma alegação Alguém disse Os fatos E A pessoa Que se pode dizer Que lhe disse Os fatos Pela lógica É seu constituinte Não esteve em Abu Dhabi Não esteve em Quilo Não esteve no comando Conjunto Não faz parte Desforço de Defesa e Segurança Nem era Fazia parte De algum ministério Para participar Naquele que era Largado Então Resumindo e concluindo O Ato praticado Pelo Ministério Público Designadamente Confrontar o reu Com Contestações Alegações Não é ilegal Se for ilegal Peço para o Dr. Gani Apresentar Dispositivo legal Que proíbe Por favor Maritice Poderir respeito Sem quiser Prolongar este debate Eu não tenho Que apresentar Nenhum dispositivo Eu penso Que é para Maritice Desculpe Que é para Lógica processual Vir Confrontar Documentos Que são feitos Pelos advogados Com o reu Em Correu Não me parece Que eticamente Seja no mínimo Aceitável O Ministério Público Pode fazer as perguntas Que dizer o reu Estou aqui sereno Algumas até não estou de acordo Mas não intervenho Que eu acho Que tem esse direito De querer Explorar todas as hipóteses Para contribuir Para a descoberta da verdade Situações como estas Efetivamente É preciso perceber As situações Primeiro Na altura que nós fazemos O despacho Estes documentos Estamos ainda na pronúncia Houve recursos Houve situações Que evoluíram Houve informação Que evoluiu E chamar a colação Esta situação No meu entender O Ministério Público É que tem que me Efetivamente dizer a mim Qual é o fundamento Legal de fazer Esta confrontação Eu tenho a resposta Que eu ponho a isto Que é este Artigo 71 do Código de Processo Penal Eu não estou Eu não quero prolongar Este álbum de artístico Devido ao respeito Que tenho por si E é muito Como o senhor sabe Até porque admiro O seu trabalho A sua inteligência A sua forma De dirigir esta reunião Mas eu não perdi Deixar de dizer isto Como uma chamada De atenção Eu se quiser fazer Um protesto Eu faço um protesto Mas não vou fazê-lo Não é este o meu objetivo O meu objetivo aqui É que salvaguardemos A relação existente Num julgamento Com esta dinâmica Entre os constituintes E o cliente Eu não me sinto chocado Nem o doutor Leão se enterá Mas eu quero efetivamente Que fique efetivamente claro Salvaguardemos A imagem dos advogados Os intervenientes processuais As pessoas que cá estão Para não transmitir a ideia Porque há transmissão indireta Aquilo que aparece No público Nas redes sociais É ofensivo Para os advogados Eu estou A ressurgir isto Por causa disso Peço Que de facto Ponder e considerar Esta situação Eu não tenho Nenhum dispositivo legal Assim como o Ministério Público Não o tem Também não tem O Ministério Público Mas tem uma coisa O Ministério Público É ética É o respeito Pelos intervenientes processuais É o respeito Pelo processo Mas estamos aqui Todos somos colegas Estamos cada um Na sua função Vamos ver